Fala galera, tamo na área com mais um Rato React e dessa vez eu vou trazer pra vocês o React, o trailer do Aladdin Será que Mickey e companhia conseguiram amolecer meu coração e resolveram, né, a cagada que tava aquele gêniozinho que primeiro não era azul, aí depois ficou azul mas com um CGI que parecia o Dolinho pintado de azul a expectativa é zero, tá Esse nem está me lembrando muito o jogo do Super Nintendo que era um jogo incrível Esse ator, caracterizado assim, ele tá muito igual ao Aladdin do desenho original, isso é muito legal Uh, Jafar, Jafar Eu não vou falar dele agora Vou esperar o trailer pra falar dele Eu tô me segurando, mas eu não vou falar dele agora Hum, ia pegar na lâmpada Agora, né, here we go Ah cara, eu não vou engolir o seu Smith de gênio Uau, o tapete com as maracas Esse número é muito foda Parece que eles vão ser bem fiéis ao desenho Olha aí, ó Não tá mais azul A piada é boa Essa menina é linda, né cara Mas ela me dá um negócio que ela me leva a Paula Fernandes Então me dá um medo E parece que ela em algum momento vai pegar um violão e começar a cantar mal Que é o que a Paula Fernandes faz A Paula Fernandes não faria isso, bonitinha assim Ó, uma parada O número de dança é meio Bollywood O gênio Em cima de um avestruz Mais Bollywood O que não é ruim, né Nessariamente esse negócio de comparar com Bollywood Tem os números bem Era isso Duas coisas principais Primeiro, o gênio Que era a principal polêmica Envolvendo o Aladdin Essa adaptação Realmente o CGI não tá tão ruim Quanto tava naquele teaser Que parecia o Dolinho Mas A gente vai ter que engolir Will Smith Fazendo o gênio Isso aqui Porque o Will Smith Ele tem os maneirismos Ele faz o mesmo personagem Ele faz o Will Smith Em todos os filmes que ele já gravou Na história Ele faz o Will Smith Isso é ruim ou bom? Não sei Em muitos filmes funcionam pra cacete Ele conseguiu vender o filme Em outros Foi uma merda Então Não sei se vai ser bom ou se é ruim A gente tem como base de comparação O gênio Dublado pelo Robin Williams Então Fica embaçado Mas Não estou Odiando tanto o gênio Quanto eu tava odiando Mas na verdade Esse trailer me fez Mudar o foco do meu ódio Você já sabe que eu Vivo de ódio pra viver Vivo de ódio pra viver Vocês entenderam? Então eu mudei o foco do meu ódio Não tá mais no gênio Tá nesse Jafar Puta que o pariu Que Jafar Merda, cara Olha Pra ser pior Que isso aí Só se desse na mão do Jared Leto Aquele outro bostinha Cara, Jafar Um dos melhores vilões da Disney Ele tem um visual Quando você Para pra analisar O design do personagem Ele é um Um personagem cheio de arestas Então isso Dá Visualmente Uma Uma carga ameaçadora Pra ele E ele tem uma voz Tanto na versão dublada Quanto na legendada Ele tem uma voz Sabe Imponente Puta Aí faz isso Faz isso Matão I can make you rich O problema não é o seu Um Ah, queriam botar um ator Etnicamente compatível Beleza Bota um outro ator Etnicamente compatível Pelo menos com as feições Tipo Ben Kinsley Por que o Ben Kinsley Não podia ser esse Jafar Tá bom Isso é tão óbvio Sacha Baron Cohen O Borat Puta Uma merda Uma merda E pra mim 50% do filme é o vilão E a gente não vai ter Vilão bom nesse filme Esse ator que faz o Aladdin Eu não faço ideia Qual seja o nome Parece Tem aquela cena Que ele olha pra ela Logo no início da trilha E é igual O Aladdin Do desenho Ótimo Mas não sei se esse moleque Vai conseguir Ganhar A gente Público Durante o filme todo A atriz Que faz a Jasmine É uma atriz muito bonita Me dá esse cagacinho Porque me lembra Paula Fernandes Mas também Não sei se tem carisma Pra segurar Então vai ser o Will Smith E os números musicais Aí me dá uma outra preocupação Que botar na conta Do Will Smith Vai ficar Ele dando conselho amoroso Pro Aladdin Vai ficar parecendo Sei lá A continuação do Hit Hit 2 O conselheiro amoroso Masaradri Sei lá O nível de merda Definitivamente baixou Não posso ser injusto Mas Empolgação Expectativa Zero Eu Continuo esperando O Rei Leão Aladdin Acho que não vou fazer esforço Pra ir no cinema não Um beijo na bola de vocês E agora eu vou pegar a vovó E levar ela pro aeroporto Que eu prometi pra ela Que eu vou levar Ela no próximo Surubão Lá de Noronha Beijo Era isso Mickey Que você tinha pra mim?